E se não os caminhos, o amor não acredita em mim O mundo que mostrou, senhora, eu não acredito em mim O seu mundo me amei, o que me quer saber? O seu mundo me amei, o que me amei, o que me amei, o que me amei E o mesmo jeito, eu não acredito em mim O que me amei, o que me amei, o que me amei E você colocou dentro do meu peito Te dê meu mundo, minha vida, meu carinho Te dê meu irmão, te dê afeto e atenção, te dê cuidados Tão especiais Te dê meus olhos, meus mãos, te dê meu corpo Te dê meu coração 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 Te dê meu coração